Preste atenção você que há muito tempo não tá sorrindo, porque tá com vergonha do seu dente, de alguma coisa que não tá legal. A Sorridentes tem um recado pra você voltar a sorrir. Confere só. Dentista? Nunca dava tempo. Vou deixar pra depois. Teve um dia que eu senti uma dor, eu não consegui nem me mexer. Tem uma sorridente no caminho da empresa? Fui correndo pra clínica. Cara, foi o que me salvou. Já me encaixaram na emergência, já me atenderam na hora. O tratamento foi 100%. Tô gostando muito. Sim, dá muita confiança. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. É sim, sorriso de primeira e de verdade. Eu tô com a Sorridentes a cada dia mais pessoas encontram, né? Na Sorridentes, um novo motivo pra sorrir. Pra você ter noção, gente, são mais de 500 clínicas. Com tudo pra cuidar do seu sorriso. Você precisa de ortodontia? Tem. É implante a sua necessidade também. Fernandinha, eu queria fazer um tratamento clínico, dá aquela geral, tem estético, exames. Então, na Sorridentes é tudo de primeira. É equipe qualificada, os materiais são certificados, a tecnologia é de ponta. Pra você ter noção. São mais de 6 milhões de sorrisos transformados, tá? E o próximo sorriso pode ser você, pode ser o seu. Agora, você tem que agendar a sua avaliação. Você faz isso pelo site sorridentes.com.br, tá aqui, ó. Ou você liga também no 0800, 0800-729-1714. Os números estão aqui na sua telinha e você já vai agendar a sua avaliação. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade.